Fala turma, tudo bem com vocês? Ó, tô fazendo esse vídeo aqui pra falar que a tampa do reservatório do radiador, né? Do reservatório de expansão do radiador do X-Port, Fiesta, Ford Ka, Courier, 1.6 Zetek Rokan e 2.0 Duratec, até 2012 o EcoSport, tá? Então serve pra X-Port até 2012, independente do motor. Aí pro Fiesta, Zetek Rokan, Corrinha, Zetek Rokan, aí vai até quanto tiver o motor em linha, né? Nesses carros, tá? Ó, tampa genuína Ford, eu coloquei com 35% de desconto lá no nosso site. Item novo, ó, vou colocar esses aqui à disposição lá, até acabar, tá bom? 35% de desconto, tá barato aí pra falar que a gente não faz uma Black Friday aí na loja da subcompanhia. Nós vamos fazer um 35% off aí, tá? Então, ó, produto original Ford de reposição na promoção. O código tá aqui, ó, pra vocês verem que produto é original, certo? Ó, bom pra deixar de reserva, tá? Isso aqui, se tiver ruim no seu carro, pode dar vazamento, tá certo, ó? Então aproveita aí, promoçãozinha final de ano, aqui no Subcompanhia Store. Promoção de verdade, tá? Sem essa de aumentar valor pra depois dar desconto. Quem já compra no nosso site sabe e pode acompanhar os valores que estavam, tá bom? 35% off e se pagar no Pix ainda tem mais um golinho, acho que 5% tem mais um gole ainda, viu, ó? Doidura, doidura, doidura. Então bora aproveitar, quem tem aqui o Sport, Fiesta, K, aproveita. E vou colocar só esses daqui, tá certo? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 com esses 6. Aí acabou. E o próximo lote volta no valor normal. Também vou deixar lá, pra vocês aproveitarem no mesmo frete, o Aromatizante Escuderia do Brasil, tá? Esse daqui, pessoal, tá menos de R$10, certo? Menos de R$10, você pode aproveitar no mesmo frete. Esse daqui também tá com 35% de desconto, que é o Perfume Escuderia do Brasil. Tem vídeo no canal eu mostrando ele. Tudo em promoção. Vamos colocar aí, até acabar esses estoques aqui nossos, tá? Dessas 6 peças no total. Aqui acho que deve ter mais umas 5, 6 peças lá no site. E esse daqui acho que tem mais 2 no site, tá? Então bora aproveitar. Pode colocar tudo aí no mesmo frete, que vai alterar muito pouca coisa. Recomendo, hein? Item de reposição. Você que vai viajar a final do ano, já garanta a sua tampa aí. Principalmente os Zetec Rokan, que é acostumado a ferver, né? Já, ó, garante pra não passar por o depois, hein? 35% de desconto. O link eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.